Aoba! Fala aí, galera! Tudo beleza? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo aqui para o canal, dessa vez o vídeo aqui, galera, da Showcase do Madiubi X, galera. Acabei pegando ele aí no banho, o meu está com três estrelinhas, ele é vermelho, focado nos strikes, e vamos dar aqui uma rápida passada nas suas habilidades para depois a gente testar ele lá no PVP, beleza? Ele tem um dano de impacto aí na tua Special Move, que ele também aumenta o dano recebido do inimigo ali, em 20% por 15 Cauts. E uma coisa muito especial é que ele tem 100% de chance de Paralyze, ou seja, Paralyzezinho. Aí se você misturar junto com o... qual é o nome mesmo? Do Fenty, do Omega Xeron, olha só, uma bela dupla, né? Sua Special Skill eu achei muito legal, porque ela restaura 50 do Ki, compra uma Special Move, ativada apenas uma vez, e ele também tem 50% de dano na próxima Special Move, que não pode ser estacado, e cancela ali os buffs do inimigo, ativada também uma vez. E aí na sua meia habilidade ele também puxa aqui uma Special Move, ou seja, bastante Special Move, restaura 25% da vida, e o Ki em 50, e ele aumenta o dano e ele tem velocidade de puxar carta, ou seja, você vai querer usar isso aqui para fazer os seus combos muito brabos. Ele também tem suas passivas aqui, também Paralyze, não tem muito o que falar aqui. Quando ele entra em cover, ele faz umas coisinhas também, e Paralyze também, ele consegue uma velocidade em vez de 2 de puxar as cartas praticamente. É bem legal, né? Montei essa equipe aqui de GT para testar ele, beleza, estarei levando ele ou o Goku Super Saiyan 4 e o 17. Eu quero ver como é que o 17 vai ajudar bem a equipe aí junto com ele, e como ele vai se comportar junto com o Goku Super Saiyan 4 e LF. Enfim, preparem um lanchinho aí e bora jogar! Beleza, galera, tamo aqui com a primeira partida em mãos, let's go! Acaba que eu dei uma testada no Madiubi em off, né? Dei uma jogadinha com ele, pá, e também na live que eu fiz domingo aí eu também joguei com ele contra os inscritos. Então, o que eu achei dele? Pelo pouco que eu joguei, achei ele muito bom. Eu ainda achei o Omega Xeron e X mais melhor do que ele. Só que, pô, esse Madiubi tá muito top, cara. Top demais mesmo, gostei de jogar com ele. E pra quem não viu aí nada dele, nem a live de eu testando ele, vai ver agora aqui o bichinho, né? Eu também vou testar com mais calma. É, mas contra o Gohan Beast não dá muito certo, né? Você vai fazer Uti? Eu tô no... tá no... tá no cover, não tá? Não, tá não. Maravilha. Aí, beleza. A gente puxa uma Special Move aqui e vamos usar, né? Não perder tempo, não. Aí, o Madiubi, ele puxa uma Special Move na primeira Special Skill. Ah, mas tava que eu tivesse errado, mano. O Endurance não é muito problema, porque a gente pode nullificar ele. Então tá ok. Temos aqui o nosso nullificador de Endurance profissional. E olha lá o Paralyser ajudando a gente. Tá vendo? Só agora dá pra fazer bastante combo, porque um nullifica Endurance, o outro da Paralyser. Olha só. Assim fica muito bom, né? Nossa Senhora, Goku do céu. Pra que tanto dano? Pra que tanto dano? Vamos lá, Madiubi. Olha o daninho. Nossa. Pensava que ele ia trocar pro Beast. Vamos ver se ele vai resistir essa ult. Vamos ver. Tô apostando que não, mas... Vamos ver, né? Quem sabe ele pode me surpreender. Tá pouco estrelado. Não, não ia tankar. Nossa, mas deu pra ver que ele tava batendo. Super bem, velho. Tá louco. Ah, ele veio direto. Filha da mãe. Esquiva perfeita. Vou fazer um Special Move então, vai. Agora ela me trancou, né? Beleza, coverzinho. Goku ajuda demais com esses cover chains, porque uma coisa que GT falta um pouco é cover, né? Não temos quase nenhum cover. E vai dar pra fazer um NFzinho de boa, tranquilo, na paz ainda, hein? Olha, já dá pra ver aí que o Majubi brilhou bastante. Esse Paralysis ainda vai nos ajudar muito nas partidas. Enfim, bora pra segunda partida. Beleza, galerinha, estamos aqui agora com a segunda partida do vídeo. Temos aqui um personagem muito interessante para o Majubi. Chamado Freeza Full Power LF. É o daninho que a gente pode causar, né? Tocou, fiz a Revive, ok. Ih, tomei. Deixa ele segurar um pouco. Troca pro 17 agora. Nossa, essa 17 tanca que é uma delícia, mano. Meu Deus do céu. De novo? Tá bom, né? Sabia que ele ia trocar, beleza. Enfim, vamos dar aqui nosso Paralysis aí. Outro especial move, aumenta o dano. Ok, você vai puxar a carta agora. Toma! Se reclamar, vai tomar outra. Tomou mesmo. Deu dois Paralysis naquele Freeza, né? Mas claro que como ele já morreu, não vai contar mais. Beleza. Nossa, trocou bem na hora, hein? Você é louco. Não, 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 não. Nada disso. Tentar usar o Majubi aqui. Legal que ele também diminui o custo das cartas, né? Então, isso é muito bom também. Será que ele vai tancar de boa ult? Ih, se eu demorar demais, eu vou fazer o cover. Demora demais, eu faço o coverzinho. Beleza. Ih, tomou, amigão. Especial move. Agora vamos fazer aí o Freeza reviver. Receba! Belezura. Ativar a main aqui dele. Você é cheio das drogas. Nossa. Eu fazendo fake cover aqui para evitar um cover e também evitar destruir uma esfera do dragão. O cara vai lá e destrói duas minhas. Beleza. Estou com o Special Move na mão. Isso significa que nós podemos dar um Paralysisinho bem legal. E olha o Brubi batendo muito, cara. Meu Deus do céu. Muito top. Tome! Já era. Bora para a terceira partida. Beleza, gente. Estamos aqui com uma saga de filmes. Vamos lá, então. Let's go. Vamos fazer aqui já, então. Beleza. Já fica com o Paralysis aí, bro. Aquele Paralysis amigo que a gente gosta. Olha o Covertende aí. Mas não era da pessoa que eu pensava. Olha o outro Covertende aí. Não. Beleza. O 17 está tankando tranquilinho. De boa. Quero testar o Madjub. Beleza, deu. Vamos esquecer que o Broly também tem cover de Blasties. Ah, não, mano. Eu estava ali querendo tirar o Broly, só que a pãozinha não quis que eu tirasse. Vamos lá, Madjub. Vamos ver quanto você segura aí. Segurou. Segurou bem. Putz, grilo. Beleza, escutei por lá. Nossa, se ele trocar pro Broly eu vou ficar tão triste. Não, beleza. Ah, não. Na hora que eu vou me aproximar, tá de sacanagem. Nada disso. Beleza. O Kunu não lhe fica cover, né? Putz, grilo. Então vamos fazer a ult, vai. Vai ser na pãozinha mesmo. Vamos lá. Tá ótimo também, pãozinha. Chata demais. Toma. 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 Ah, demorei. Vou meter o louco. Nossa senhora. Beleza. Vamos com a outra especial move então que eu comprei. Olha o daninho dele, ó. Tá da hora, velho. Tá muito da hora. Nossa, ele estrelado então, junto com o ômega estrelado, o EX mesmo, olha. Vai dar uma dupla bem boa. Uma dupla realmente bem boa mesmo, porque um dá para lá e o outro dá fentes, né? Inclusive a showcase do ômega vai sair amanhã, né? Então vocês vão ver aí como é que ele vai se comportar. E eu posso fazer um vídeo dos dois juntos, né? Pra ver essa duplinha aí, como é que vai funcionar. Vamos lá, o Goku vai tirar mais dano. Então vamos usar ele aqui. Força, Goku. Só serve, só usei para comprar uma especial move mesmo. Não pulou não, é? Agora pulou. Vamos ter que usar uma especial move. Vamos lá. Toma. Toma. Ó, finalizamos bonito com a especial move do Goku. Enfim, bora para a última partida então aí, para testar mais o ômega. Beleza, galera. Última partida do vídeo aí. Vamos finalizar contra uma outra GT. A diferença é que ele tem os Monkey Boys e eu não. Vamos lá, 17. Tanque. Olha o Majibu isso. O Majibu, velho. Meu Deus do céu. Olha o Majibu aí, só que versão Spark, meus amigos. Fiz um revisitando dele há pouco tempo, inclusive, hein. Pra quem não viu, vê aí. Esse bicho aí é debão. Ah, errei. Mas uma coisa eu posso falar. O EX não é melhor do que o Spark. Na minha opinião, não é melhor, não. Mas não quer dizer que o EX é fraco, não. O EX é muito bom. Mas eu ainda acho o Spark mais forte. Ah, apesar do que eu tinha aqui, mano. Tomei. Não. Vou com seus covers. Beleza, deu. Nossa Senhora. Será que mata o 17? Será? Será? Matou. Rapaz. Ah, não? O 17 vai de vala nisso aqui. Não vou deixar o Majibu tomar o como, não, velho. Minha caçada pelos Monkey Boys ainda não acabou, hein, galera. E também, pra quem ainda não pegou, não desista deles. Eles vão vir pra vocês alguma hora. Se não vir, vai ter que deixar pra vocês. Mas eu tenho com a certeza que vai. Nossa, olha o dano. Nossa Senhora, que delícia de dano. Tô louco. Ah, dropei. Dropei sem querer. Nada disso, Vegeta. O Goku tem três covers agora, porque é o do... Quando você faz a main, e é mais um extra que ele ganhou aí com o seu Zenkai. Tomei. Nossa, tancando bem. Eu sinto muito lhe informar, meu amigo, mas você vai tomar. Será que vai ser a de LF essa aqui, galera, pra fechar com chave de ouro? Foi de LF, galera. Aí, ó. Belezura. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like. Se forem novos no canal, dão uma olhada no conteúdo aí. Vê se gosta, beleza? Se gostar, não se esquece de se inscrever aí. Lembrando também que temos o link do servidor do Discord pra quem quiser entrar. O link tá aí na descrição, beleza? Pega aí e entra aí. O server tá bem top. A gente pode trocar uma ideia bem bacaninha lá, fechou? E também, galera, a guilda do canal. O ID dela está aí na descrição. É só você pegar, entrar aí e tamo junto. Aí, no final de todos os vídeos, você vai ganhar um salve especial. E, caso tenha um canal, o seu canal também será divulgado. Enfim. Olha, eu gostei bastante de jogar com o Madiubi. Achei ele bem legal mesmo. Bem da hora. Essa coisa do Paralyze dele é muito legal. E dá pra combar bem aí com algumas habilidades da GT. Também com o Omega EX que dá fente, né? Então, ó. Dá pra combar bem legal mesmo com esse Madiubi. Achei ele bem, bem da hora mesmo. Claro, né? Se você não tiver o Editas Zenkai Super Saiyan 4. Nenhum Omega Xenon Ultra. Nenhum Vermelho Forte pra GT. Acaba que ele pode ser uma opção bem viável. Já que acaba que ele é bem legal. Estrelado, ele deve ficar bem monstrinho, hein? Mas com três estrelas já deu pra ver aí que o bichinho ficou bom. Dá pra ver. Enfim, salve aí para o Goku. Salve, maninho. Ó, pegou o Freeza Revive aí. Tá com uma estrela, então é a mesma coisa do que eu. Porque eu também tô fazendo um evento de Powerful Oponente que dá pra pegar uns e-powerzinhos ali. E eu tô pegando do Freeza também pra eu, pelo menos, desbloquear ele. E salve pra você, maninho. Tamo junto. Salve pro Godita também. Salve, Godita. Tamo junto. Por JohnBJ e SuperVin. E salve pra vocês dois, maninho. Tamo junto demais. O TheLegendsX. Salve, mano. O canal dele na descrição. O Yoshina. Salve aí, Yoshina. Tamo junto. É nóis. Salve aí para o Jeff. Salve aí, Jefferson Legends. O brabo, o mito, o black aí. O canal dele na descrição. Salve aí também para o GamesSquad. Salve aí, GamesSquad. Tamo junto. E é nóis. O canal dele na descrição. Salve também para o NicolasTV. Salve, mano. E o canal dele também na descrição. E salve também para a Pãezinha. Salve, maninha. O canal dela na descrição. A Nandinha também. Salve, Nandinha. Tamo junto. E mais aí. O canal dela na descrição. O Dark, mais conhecido como o Flipão do Discord. Salve, mano. Tamo junto. O Galo Pix e o Gabi. Delícia. Salve pra vocês dois também. Enfim, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e fui.